Olá, boa tarde minha gente, boa tarde, quase boa noite Rapaz, eu estou sorrindo Alex Silva, pelo amor de Deus, falando sério viu Botou a madura e a boca de cara E a boca de cara sapou no mesmo carro, gente, tem condição a coisa dessa Esse Alex é um, falando sério viu, que vídeo viu rapaz Parabéns Alex, parabéns, falando sério, fez uma coisa Gente, eu queria saber duas coisas, porque até ontem Arnaldo Colatino Estava ainda com o nome, debaixo da descrição do canal dele Pedindo pix para paixão, mas paixão é eterno Esse povo estão dando dinheiro ainda para essa paixão, falando sério Mas tirou, parece que tirou viu gente, parece que tirou Mas eu fiquei olhando, mas rapaz, como é que pode uma coisa dessa O cara está com quase um ano, com esse negócio desse pix embaixo Gente, que povinha, hein, porra Gente, falando sério, esses inscritos desse pessoal aí Eu não estou entendendo mais nada, como é que pode Gente, isso aí, esse povo está dando dinheiro nas custas de vocês Que está ajudando, gente, pode ajudar, é uma coisa maravilhosa Eu ajudo também, por causa de gente aí, o que eu puder Mas também não pode deixar assim não, cara É demais, é demais Eu estava vendo o Gobeu aqui também, o Gobeuzinho do Tomatinho E agora, aí, esse aqui eu vou mostrar a vocês Porque eu inaugurei Inaugurei, ele comprou um negócio da internet para pelar peixe Pelar peixe, né Ele está dizendo que comprou, ó O Gobeuzinho está com a camisa da Calvin Klein Calvin Klein jeans, porra O negócio do YouTube está dando dinheiro ali, viu, para aquele pessoal Aí vai pelar os peixes Gente, eu vi Marcelino também Outro diabo, outro tanque dentro da lagoa A lagoa vai ficar podre Eu estou dizendo Gente, esses homens são, esse povo é estupro da lagoa Quando parar de sangrar aquela lagoa Rapaz, a merda do peixe As raças que vai dentro Eles botam toba, paioba, toba Capinho, cara de asa lá dentro Agora fez um tanque novo, né Para o filho dela Não, não, filho não A filha, que tem o cabelo igual meu, bem curtinho Para a filha Desculpa aí, eu troquei as bolas Rapaz, outro tanque Aí o velhinho da rosa foi comprar de novo tela Gente, olha Vamos botar ali tudo o tanque da lagoa Vocês vão ver Vai matar todos os peixes, gente Vai matar todos os peixes Porque com mijo de peixe Bocha de peixe Peixe comendo lavagem É, não aguenta não A lagoa não vai aguentar, viu, gente Não vai aguentar De endovar, rapaz Como é que pode, rapaz Estou fazendo, olha a boca dele Estou fazendo um tanque novo para a minha filha Aí a menina disse Pai Pai, faça um tanque para mim Eu quero também criar peixe, pai Todo mundo criando peixe ali Rapaz, é outra coisa Eu estava vendo Estou, estou vendo aqui Fazendo o tanque Rede Da minha filha Jayane Mas colocamos peixe Vá bem Vá bem Tito velhinho da rosa Vocês não podem acreditar Fui Fui Olha Não, foi descoberto Uma mina atrás da minha casa Uma mina o que, velho Está chovendo tanto nesse lugar Tem que ter mina mesmo Deixa secar para você ver Se não vai embora Essa mina que ele está dizendo que achou É tudo Tudo barela Olha a cara do velho É velho É velho É velho Pessoal estava aqui Pensando com o meu irmão O Rubio Sim, sim, sim Aí achou a mina Ele e a veinha também A veinha está aqui A coisa mais linda do mundo A veinha Olha que casal maravilhoso Folhão, velho Está cavando aqui Igual um tatu Gente, está cavando um buraco Olha aqui Eita Homem, que mina é essa Deixa de onde? Deixa de onde? Isso não é mina não Isso aí Está chovendo demais Meu amigo Está tudo dissopado A terra absorve a água Quando secar você vai ver Seca tudo Ave Maria Não tem não Não tem jeito Tem jeito não Tem jeito não Rapaz e Romero O Alex botou o Romero na camisa de força Pedindo pitú Puto Rapaz Rapaz Romerim, romerim Tão bonitinho Pois é, minha gente Está outro aqui Olha Caso você também Ah É porque ele tirou Mas Não 22 horas que tal Um vídeo de 22 horas atrás Caso Você também queira ajudar O Paixão O Pix Colatino Tal, tal, tal Arroba Ficamos muito agradecidos Lembre-se Meu amigo Tem dois anos Que esse cara Está pedindo com esse Pix E o povo dando Um dá 10 Um dá 15 Um dá 20 Vai dando Vai dando Cadê Rapaz O povo beijo Falando sério Falando sério Aí pronto Aqui Estou dando umas piadinhas Aqui nos Nos colatas A Vaninha Fez aquilo lá O negócio do ultrassom Isso aí eu não vou falar Porque não me interessa Fez assim Nova coleta Tavaninha de salgado Botou também Não é o ovo Alex Olha aí Ah 28 minutos Saiu agora Gente Preparando Sal temperado Para todos os tipos De comida Principalmente Para Temperar Carne Oi meus amores Tudo bem com vocês Meus amores Espero que sim Que Deus abençoe A dia de vocês Fala embaixo Ele fala embaixo Estamos aqui Meus amores Com a receita Que vocês vão amar É Vamos amar Eu sei Vai dar Só na colesterol Vamos Ela dá uns gritos Pelo amor do jeito Ela dá uns gritos Mas ela vale Chega Dói nos tempos Da gente Uns um vidro No tudo Que diabo é isso Que mulher Desbocada Na savana Mais gente boa Olha Está fazendo Está botando Eita É muita coisa Viu o que ela está fazendo É É muita coisa Viu Vaninha Eita diabo Olha o diabo Parece um peixe Vocês conhecem o peixe Quem conhece Parece um peixe O que ela está fazendo Viu E está ensinando Para o povo O povo vai no supermercado Ninguém vai fazer isso Não Oh meu Deus Me desculpe Mas Pois é É isso aí Minha gente Ah Porque Gente Eu quero ver Se tem alguma notícia Do canal da Rosinha Do negócio Do canal da Rosinha Do negócio Do Manuel E a freira Sumiu Olha aqui Rosinha Eu não acreditei Quando vi O que Rosinha Que você não acreditou Deixa eu ver o que é Vai falar de galinha Quer ver Olá pessoal Tudo bem com vocês Comigo olha Hoje é que está Maravilha Eu nunca vi Desse jeito Estou aqui Arapiraca Alagoas Na casa do meu amigo Adriano Está ali A Rose Pois é Está em Arapiraca Alagoa Ah meu Deus Foi comprar galinha Estou dizendo Ah meu Deus Galinha de novo Rosinha Compre outra coisa Compre um porco Um porco Um porco Compre um bode Não compre mais galinha não Que a gente não aguenta mais não Rosinha A gente não aguenta mais galinha não Pelo amor de Deus Pois é Meu povo É isso aí Era só para dar uma passadinha Para falar um povinho com vocês Agora cinco horas E dez minutos De seis e meia Começa a música Eu ia ontem Mas Quando eu cheguei lá no shopping ontem Estava Eu tinha um cantor Tipo o lírico Sei lá O que diabo Era Eu não vou ouvir Essa porra Era uma música diferente lá Porque tinha uns turistas lá Mas hoje parece que é o casal A mulher e o homem E daqui a um pouco Eu estou rasgando para lá Viu gente Pois era tudo Era isso Boa noite para todos Boa noite para todas Os brilhados maravilhosos Gente Quem quiser se inscrever Se inscreva Quem não quiser também Não se inscreva Quem quiser dê like Dê like Quem não quiser dê dislike Para mim tudo faz E os comentários Pois obrigado aí A todos vocês aí Os nossos Os brilhantes A Madu A Maduzinha A Maduzinha do Prado E o pessoal Todo mundo pegando o pé da Madu Agora né Pega um bocado O negócio está ficando bravo Até o Pirão O pescador Todo dia Pirão Fala sério Pirão Eu não vou assistir seus vídeos não Que não dá não Eu queria até Mandar um bate bola Em você Um pig pong Respondendo Mas não dá não Pirão Seus vídeos é muito chato Meu amigo Falando sério Me desculpe Mas eu acho que você Tinha que ir para o alto mar E pescar em alto mar Aí ia dar bacana Ia dar bacana Seus vídeos Faça um vídeo Pescar em alto mar Eu vou começar a pescar aqui também Aí a gente Vamos ver quem é o melhor pescador Que eu sou melhor que você na pesca Bom, minha gente Obrigado Beijo Estou indo agora para o shopping Para o shopping E se encontramos lá Daqui um pouco Tchau